Falando em saúde, olha só, a Anvisa libera a aplicação de vacinas em farmácias de todo o país. A regulamentação foi aprovada pela agência essa semana. A expectativa é de queda no preço das vacinas. Com a liberação da Anvisa, o foco agora está nas farmácias. Elas precisam estar prontas para começar a aplicar as vacinas. É importante que os proprietários de farmácias sejam atentos, porque será uma série de requisitos para que adeque o seu estabelecimento para a prestação desse serviço. Uma vez que as farmácias poderão estar aplicando vacinas do calendário nacional, além de vacinas prescritas para os profissionais médicos, para que possa imunizar a população. Entre as exigências para os estabelecimentos oferecerem este tipo de serviço, está a criação de uma sala exclusiva para aplicação de vacinas, com no mínimo 3 metros quadrados, como essa, com pia que tem água corrente, álcool com especificações e também um ambiente refrigerado com controle de temperatura, além de outras especificações que devem ser rigorosamente seguidas pelas farmácias. Os detalhes ainda não foram divulgados pela Anvisa, o que será feito com a publicação da resolução no Diário Oficial da União nos próximos dias. De acordo com o órgão, haverá uma identificação clara dos locais que irão oferecer a vacinação, de acordo com os requisitos de qualidade e segurança exigidos, tais como licenciamento e inscrição, responsável técnico no local, ter profissional legalmente habilitado para o procedimento, capacitação permanente dos profissionais, garantia de procedimentos de transporte para reservar a qualidade das vacinas, além de registro de informações no cartão de vacinação e no Ministério da Saúde, e também registro das notificações de eventos adversos pós-vacinação e de ocorrência de erros no sistema da Anvisa. O profissional farmacêutico é capaz de garantir essa segurança, mas é necessário que se haja uma adequação no sistema que há na farmácia hoje. Então, a farmácia é necessário ter um refrigerador para refrigerar as vacinas na temperatura, que é solicitado pelo fabricante. Então, é necessário que se façam as vacinas de acordo com a especificidade de cada uma. A farmácia que Sérgio trabalha já está se adequando às novas regras. Já estamos procurando correr atrás de treinamentos, capacitação para os funcionários, e também fazendo cotação dos produtos que precisam, igual o freezer, o refrigerador, que tem que ser um refrigerador especial para vacinas. Elisabeth é cliente da farmácia há vários anos e gostou da novidade. Eu achei excelente, muito bom, porque pelo menos eles não ficam tão sobrecarregados, já que eles são tão atenciosos, eu não tenho... Para mim está ótimo. Aplicaria? Com certeza.